Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, estou de boa, estou no pique da XJ, moleca, ó XJ, tá bravo demais, tá chegando aí agora É, tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo Deixa eu cumprimentar esses loucos aqui E aí, beleza? Bom? É nóis, deixa o like no vídeo aí Falou? Oi? Rapaziada, se inscreve aí no canal, deixa o like Compartilha pra todos os seus amigos, beleza? Ajuda a gente aí, vai chegar a 4 milhões de inscritos esse ano E eu vou falar aqui hoje sobre o assunto da Mercedes, né? E deixa eu cumprir A Mercedes S780 e a XJ6 Tem gente achando que eu vou trocar a Mercedes pela XJ Tem gente que tá achando que eu vou abandonar a XJ E tem gente também achando que eu comprei o carro Não comprei o carro, galera O carro foi alugado, tá ligado? Porque é tipo assim Sempre tive vontade de andar naquele carro, né, mano? E é lógico que alguém que tivesse não ia me emprestar, né? Porque eu não tenho essa sorte na vida, né, mano? Nunca ninguém me emprestou nada Eu sempre tive que correr atrás Pra mim pegar e ter minhas coisas Porque se depender dos outros eu sempre tava fudido Então eu não vou trocar A XJ pela Mercedes, galera Não A Mercedes é alugada Mas sério, mano Eu penso muito em comprar O foda que E em casa, galera Não cabe, eu acho, mano Em casa eu acho que não cabe Porque em Malemar cabia o Golzinho Sabe? O Golzinho ficava bem apertado lá na garagem, mano O Golzinho ficava, tipo assim, apertado no último Ficava aquele baguizinho foda E a Mercedes o bagulho nem é grande, né Tipo, perto do Golzinho O Golzinho perto da Mercedes É meio que cuidar uma Honda Bispo Lá de uma De uma ZX10 Tá ligado? É mais ou menos isso Ela é sedã, né, mano? É, bagulho é uma barca Olha o tamanho da camada dessa Enquanto isso, não é apavorando tudo aqui Mano do céu Essa moto tá muito barulhenta Tá me metendo pano com a motora Eu sei que não vale a pena, galera Trocar Pro carro Porque o carro é muito tranquilo assim, sabe? Tipo assim Se eu tivesse Uma condição Topper, topper, topper Até comprava, mano Logo de cara, mas É foda, né Por quê? Falar pra você Gravar de carro pra vocês É bem difícil também, né, mano? Tem que mudar o canal praticamente Se eu vender a XJ Tem que mudar tudo Como que vai ficar o mendigo da XJ6? Mendigo do, sei lá A gostosa do carro A interesseira do carro Não Tem que ser do XJ Não É o XJ que rouba a cena, né, mano? Não vai pegar e vai fazer de outro bagulho Não faz sentido Mas o carro ele ajuda muito Em outras coisas Por exemplo Pra mim gravar Pra mim gravar um vídeo aí pra vocês Que eu preciso buscar a Letícia Preciso buscar o cameraman Ou então, por exemplo Da gostosa da XJ6 Que eu preciso Ter mais gente Pra chegar moendo Em cima dos caras Pra não meter o pânico, né? Tá ligado? Não tem como levar de De XJ Daí nessas horas O carro faz falta mesmo O carro ajuda O carro ajuda muito Nessas horas, mano Ajuda demais, demais Demais Por isso a Dak Meio que eu aluguei também Pra experimentar isso Falei, mano Será que Que o carro dá uma ajudinha Nessa parte? Dá Dá uma ajudinha nessa parte Tirando com o ar-condicionado Daquele carro Lê a zica, né, mano? Nesse calor que tá aqui Que tá derretendo Até a sobrancelha Nossa senhora Você fica Você passa frio Como sempre Perrando muito, né, fi Escapão estralando Dando aquele Dando aquele pipoco No contra Essa é a minha moto, tio Essa aqui tá zica, tio XJ 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 Não é um negócio Isso aqui a Mercedes Não faz não, galera A Mercedes Toma um pau da XJ Toma um pau Que é XJ Filho XJ Sem chance Com a Mercedes E aquela Mercedes ali, né mano, ela é um formato assim, mais pra conforto, né mano Mas tem outras Mercedes aí que anda muito, tá ligado Tipo assim, por exemplo, tem a C63, que é V8 O negócio anda junto com a Porsche da Dutl, o bagulho anda demais Essa C780 aí, ela é a de entrada, né, é a básica Não é a básica Mas tipo assim, ela é pra quem quer comprar uma Mercedes A primeira Mercedes, é caro, é caro, é Mercedes, o bagulho é caro Mas ela é a primeira, daí tem outras, tá ligado Daí tem aquelas AMG, essas AMG, a maioria é esportivona A maioria é esportivona, a AMG Não esportivona assim, de ter um estilo esportivo Mas sim dela ser motorzão, né galera Aqueles motorzão que anda muito, tá ligado Olha, o tiozão tá mais louco que o Batman Meu Deus Eita, peguei essa buraqueira aqui É Marte? Tu é em Marte? Cheguei em Marte, galera Chegamos em Marte Não encontramos nem o Marciano Esse que é o pior Ô Marte Essa Marte da Zona Leste tá foda, hein galera Mas tá muito quente Muito quente mesmo Isso é louco, tio Vamos dar um grau Vamos ver o grau Ai, vocês tá achando que eu desaprendi, então, grau? Tá achando o que, rapaz? Não é louco da cabeça, tio Não desaprende, não Vai só dar um grau Não para de dar um grau Dá um tempo É diferente É bem diferente Errou Caiu no anel, rapaziada Se engatar a marcha agora, fodeu Se engatar a marcha, fodeu Vai raspar tudo Vai raspar tudo Se engatar a marcha, hein Meu Deus do céu Para a moto Para a moto pra engatar Aí, isso Quando raspa a marcha, mano É uma bosta, tá ligado? Por que, Mike? É uma bosta? Porque é uma merda Quando raspa Quando erra, macha Ai, meu Deus Olha a casa da menina Que jogou o ovo em nós Acorda aí, ô Eu vou jogar um ovo na sua cabeça Esse ano, hein Jogar um ovo na cabeça Até esse ano ainda Em 2017 Em pleno 2017 Ela vai levar um ovo na cabeça Ao vivo Vocês querem gostar? Não, molecadinha Ele já pirou Tijotão Ui, rapaz Você tá louco, tio Mano, a motoka Tá invocada, né? Você queria andar, né, filha? Você tava louco Pra sair e causar um pouquinho, né? Eu sei que você tava Eu te conheço, motoka Não é de hoje Não é de hoje que eu te conheço Tô ligado como que você é, motoka Afinal, você é minha moto, né? Errou Nossa, mas tô feio nessa macha Queimando Eita Comprou a carteira Desgramado Nessa câmera aqui Não parou de gravar Tá bom Pessoal, né? Falar o rolê inteiro E a câmera para de gravar É bagulho ser louco, hein E aí, moleque? Tô mandando cortar giro Aqui não vira, galera Por quê? Olha aqui, ó Hospital aqui, ó Se cortar um giro aqui Eu vou a respeito do caramba Com o pessoal, né, mano? Passar dando esticadinha de moto Até vai Mas cortar giro Na porta dos quartos do hospital É errado Não faça isso E bom, né, rapaziada? Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Não esquece de deixar Seu comentário aqui abaixo Seu like aqui abaixo E se inscrever no canal Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui! Fui! Fui!